E está se tornando cada vez mais provável que não vejamos mais a Alfa Romeo na Fórmula 1 na próxima temporada. A marca de carro italiana deixou de ser a patrocinadora master da Sauber após o grande prêmio de Abu Dhabi e parece que ela não está conseguindo encontrar um novo parceiro para continuar com seu nome na Fórmula 1. Durante o grande prêmio de Mônaco, surgiram até rumores de que a Alfa Romeo se tornaria patrocinadora da equipe Raiz a partir da próxima temporada da Fórmula 1. No entanto, nenhum anúncio oficial foi feito até agora e, de acordo com o portal gringo Waste News, as negociações entre a Alfa Romeo e a equipe Raiz estão paradas já faz alguns meses. Pelo que parece, ambas as partes não conseguiram chegar a um acordo sobre como deve ser o patrocínio e, principalmente, como ficaria o nome da equipe. E, se realmente esse acordo não der em nada, a tradicional marca de carros italianas, que teve muitas glórias no passado, glórias até na Fórmula 1, pode ficar de fora da maior categoria do automobilismo mais uma vez. Bom, se isso acontecer, provavelmente a Alfa Romeo irá se concentrar em outras classes de automobilismo, talvez focando no campeonato mundial de Endurance como patrocinadora ou até mesmo em outras categorias. Mas a própria Alfa Romeo ainda espera anunciar um novo patrocínio no automobilismo em dezembro. Só não sabemos se vai ser na Fórmula 1 ou em outra categoria. Mas e vocês, torcedores da Alfa Romeo? Desejam que a equipe continue na Fórmula 1? Vocês ainda têm esperanças de ver ela fazendo patrocínio com uma outra equipe? Bom, comenta aí embaixo. Assim que tivermos mais informações, vamos trazer para vocês aqui no Point F1. Se curtir o vídeo, não esqueçam de deixar o seu like e voltamos em breve. Um forte abraço e tchau! 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 Tchau!